Pra você ter um abdômen bonito, é necessário fazer um treino diferente. Se você fizer errado esse treino de abdômen, ao invés de ficar com ele definido, você vai ficar com a barriga grande. Uma coisa que é importante você já saber, pra você deixar o seu bíceps bonito, basta você deixar ele maior. Peitoral bonito, peitoral maior. E o abdômen? Se você deixar ele maior, você não vai ter um efeito estético bacana. Plastético. Já começa aí o porquê que o treino de abdômen, ele tem que ser diferente de todos os outros grupos musculares. Uma outra coisa importante, o músculo do abdômen é um músculo igual aos demais. Mas a gente quer um efeito diferente desse treino, né? Então vai aqui uma característica desse cara. Primeiro, ele é preso aqui em cima, solto em todo o meio e preso lá embaixo. Se esse músculo, ele estiver relaxado, vai virar uma pança. Então essa já é uma característica que a gente tem que começar a pensar. Deixar esse músculo mais tenso. Então a primeira coisa que você já tem que fazer, gerar tensão nesse cara. Se ele é preso aqui em cima e ele é preso lá embaixo, quanto mais tenso ele ficar, mais controlado o seu abdômen vai ficar. E pra isso, a gente vai ao abdômen na máquina. Ou, se você não tiver essa máquina, você vai fazer aquele abdominal ajoelhado no chão, de frente ali, pra polia. Por que esse exercício, ele tá no começo do seu treino? Não sei. Porque a gente consegue utilizar a carga de forma controlada. E aí, eu quero que você faça esse primeiro exercício com muita carga. Exatamente pra gerar muita tensão nesse músculo, ele ficar muito ativado e muito tenso. Quanto mais tenso, mais controlado o seu abdômen fica. E também, mas ele protege a sua lombar. E levando em consideração que o reto abdominal faz o movimento de flexionar a coluna, é isso que eu quero de você. Então, você vai fazendo muita força pra flexionar a coluna, fechar o abdômen. E quando você chegar no ponto final, você vai soltar todo o ar, pra que você consiga encurtar ainda mais a sua musculatura. A gente quer manter ela tensa. E aí, você vai inspirar voltando, até um ponto em que você não perde tensão no abdômen. E aí, você fecha de novo, apertando o máximo e soltando o ar. Então, eu não quero que você trabalhe ele pra ele ficar mais volumoso. Eu quero que você trabalhe ele pra ele ficar mais tenso. 3 a 4 séries, com uma carga bacana pra você fazer aí 6, 8, 10 movimentos no máximo. Faz uma pra aquecer, lógico, que não contabiliza. E uma outra coisa é que esse vídeo já foi assistido pelos membros do canal, que tem acesso antecipado. Então, seja membro pra você ver com antecipação também. Agora, a gente vai pro segundo exercício da nossa lista. E aí, a ciência, ela diz o seguinte. Quando você faz um exercício de abdômen, arqueando a coluna, que é essa função do músculo reto abdominal, que você fecha aqui em cima, ou se você flexiona a coluna levantando a perna, você tá flexionando a coluna do mesmo jeito. E o que a ciência diz? Se você faz de um jeito ou de outro, tanto faz. Então, não tem muito esse negócio de, ah, vou fazer um exercício aqui, porque eu vou trabalhar aqui em cima, vou fazer um aqui pra trabalhar aqui embaixo. Existem estudos que falam que não tem nada a ver, e tem uma galera que fala que tem. Por via das dúvidas, eu coloquei esse primeiro exercício que vai gerar muita tensão, você consegue mobilizar a carga ali de forma bacana. E eu vou colocar agora o segundo, que é a elevação de pernas em suspensão. Volto a dizer, a função do abdômen é o quê? É flexionar a coluna. Então, não adianta você lá se pendurar, e só levantar a perna aqui, ó. Eu tô flexionando o meu quadril. Se a minha lombar tá quieta, não tá fazendo nada, eu não tô trabalhando o abdômen. Eu tô trabalhando músculos que fazem a flexão de quadril. Músculos esses, como resto femoral e hílio. São outros caras. O abdômen, ele acaba fazendo a força de estabilização. Você precisa se pendurar lá, e aí você precisa flexionar a sua coluna. Então, você percebe que o movimento, ele se torna diferente. A proposta é você fazer a sua elevação de perna, a ponto de flexionar a sua lombar. Porque a proposta é essa, é você fazer toda essa flexão da coluna. E aí, se você estiver de frente pro espelho, você tem que ver sua bunda no espelho. Se eu levantar a perna pouco, eu não consigo ver minha bunda no espelho. Então, eu tenho que levantar num nível que eu vejo minha bunda no espelho. Isso é ciência. Ver a bunda no espelho é ciência, pô. Você pode virar pra mim e falar, caralho, eu não consigo, pô. Você pode flexionar o joelho, então. Você reduz a alavanca, reduz a carga, porque você reduziu o torque na articulação. Enfim, você deixa o exercício mais fácil. E aí, aqui, você pode fazer aí três seriezinhas, vai até a falha metodologia no reps, que é pra deixar seu abdômen supimpa. Mas tem um outro ponto aí, que pode ficar balangando também. Esse exercício, ele é supimpa, porque esse é um exercício que você tem muita instabilidade, meu jovem. Então, quando o músculo é um músculo responsável pela estabilização, que é o caso do nosso camarada, que você coloca muita instabilidade, você coloca ele pra fazer muita força. Mas não adianta de p*** nenhuma se você não estabilizar o negócio. Animal. Qual é a proposta desse cara? É a gente gerar instabilidade, gerar mais trabalho muscular. E gerar mais uma percepção de abdômen controlado. Então, eu quero que você faça o mesmo esquema da respiração. E esse lance de você ter essa respiração controlada de forma a soltar todo o ar quando você encurta a musculatura e inspirar quando você tá alongando, isso é uma coisa que não adianta com os outros músculos. Mas no abdômen, faz muito sentido. Porque se você solta todo o ar, seu pulmão fica vazio. Ele vazio, você consegue encurtar mais, você consegue apertar mais esse músculo e trazer ele mais pra dentro. Se você traz ele mais pra dentro, você também ativa mais o transverso do abdômen. Que é o cara que a gente vai trazer agora no terceiro exercício da nossa lista. Mas antes de te revelar ele, eu preciso te falar aqui. Olha como que o treino foi montado. A primeira situação, a gente colocou muita tensão nessa musculatura. Pra fazer com que ela fique muito enrijecida. Trazendo essa parede pra dentro. Na segunda, a gente trabalhou o movimento de uma forma diferente. E tá trabalhando a instabilidade. Trazendo também essa parede mais controlada. Durante esses dois movimentos, eu falei pra você controlar a respiração. Exatamente pra gente já ter um trabalho nesses caras de transverso do abdômen. Que vai trazer essa parede abdominal pra dentro. Então olha só toda uma estratégia pra montar o treino. Treino é isso. É como se fosse montar um dominó, um quebra-cabeças. Isso é tão importante que vai fazer muita diferença no seu treino. E é tudo isso que eu faço em todos os treinos de forma periodizada lá no Muscle 60D. Por isso que ele entrega um ano de resultado em dois meses. clica aqui embaixo pra você conhecer esse programa e toda a plataforma com mais de 20 cursos. E o terceiro da nossa lista, prancha ventral. É um exercício chatão de fazer, vai ser bom demais pra você ficar com o abdômen bonito, sexy, maneiro. A prancha ventral, ela é basicamente um exercício que você fica só com as pontas dos pés no chão e o antebraço. E aí, você tem o seu abdômen, que é o centro do seu corpo, segurando pra deixar esse corpo ereto. E quando eu falo ereto, eu falo com as curvaturas naturais da sua coluna. Você não pode exagerar nem a lombar, nem a cifose, que é o que muito acontece quando as pessoas não têm tanto controle assim, né, da ereção da coluna. Então, você que já tá mais ligado, já tem controle da sua ereção, o abdômen vai fazer uma força desgramenta pra proporcionar essa postura toda bacana aí. Principalmente, o transverso do abdômen. Se você tá aqui, ó, nessa postura, barriga pra baixo, seus órgãos pesam pra caramba. Se você tiver comida ainda, alguma coisa antes, seu estômago ainda tá cheio, pesa ainda mais. Pra sua barriga não ficar relaxadona lá, encostando no chão praticamente, você vai ter que puxar ela pra cima. E é o cara que vai puxar ela pra cima é o transverso do abdômen. O fato de você estar nessa posição já trabalha o transverso. Mas queremos mais, né? Você ainda vai fazendo uma força consciente pra trazer ainda mais essa parede pra dentro. Se você for mais avançado ainda na parada, você pode até trabalhar com a famosa respiração cachorrinho. É aquela respiração que você vai soltar todo o ar e fica a respiração cachorrinho. É, bãozão! Vai ficar assim na academia? Pode ficar também. Não tem problema. Se alguém reclamar, fala pra assistir o vídeo nosso aqui. É nóis. Isso vai dar um puta grau. Mas não precisa fazer de início. Já pode ir ali normalzinho. E aí, quantas séries você vai fazer nesse negócio? Três séries até a morte. Você vai entrar na posição da prancha e você fica lima. E vai começar a doer mesmo. me incomoda. É chato. Você fica ali até a hora que você fala se eu ficar mais um segundo eu morro. Aí você para. Aí depois você sobe de novo. Tirei. Terezinha, ó. Tá supimpa. Fazendo esse treino, você vai ter o seu abdômen mais controlado e mais bonito. Isso vai deixar a sua aparência muito mais bacana. mas vai te faltar esse treino aqui, ó. O de costas. Porque quando você tensiona as costas você melhora também a sua postura. E aí vai ser o combo perfeito. O abdômen controlado, as costas tensionadas ali, encaixadas, peitoral pra frente. Você vai estar com uma postura muito bacana. Esse treino é necessário pra você agora. para você agora.